Eu não posso abandonar a luta enquanto há condições de lutar. Eu não fiquei parado na prisão. E uma coisa que eu podia fazer na prisão era escrever um livro para contar. Então eu escrevi em condições precárias. Sentado numa cama, sem mesa e cadeira, com uma luz ruim, sábado e domingo. Sexta-feira tem visita, depois tem a depressão pós-visita, que é uma coisa séria. Eu sempre consegui... E aí sábado e domingo é muito duro. Porque sábado e domingo é aquele dia que vem a lembrança da família, dos filhos, da mulher amada, dos pais, da tua casa. Mas o que eu escrevi, escrevi na prisão. E eu já estava preso há muito tempo. Mas eu sei que sempre há uma brecha para lutar. Eu sempre encontro uma brecha para lutar onde eu esteja. Eu sempre encontro uma brecha para lutar onde eu esteja.